Olha, mais de 100 barras de maconha foram apreendidas e dois homens de 22 e 29 foram presos no Vale do Aço. Olha lá a trenhada toda lá. Além de deslintorpecentes, quantia de dinheiro, arma, munições e até uma câmera de monitoramento foram apreendidas. Olha lá, tanto de coisa. Nossa, Deus do céu. Marcos Lessa e Rodney Ferreira conversaram na manhã dessa sexta-feira com o policial militar, né, que estava nessa ocorrência aí. É, ele vai contar pra nós aqui. Marcos Marcos. Boa tarde, Marcos. Oi, Nico. Boa tarde pra você e pra toda a nossa audiência aqui do Balanço Geral. Nico, a sua operação resultou em grande apreensão de drogas no bairro Caravelas, aqui em Patinga. Mais de 150 quilos de maconha foram apreendidas durante esta ação. A gente vai conversar aqui com o tenente João Gabriel Maróquio, da Polícia Militar de Patinga. Boa tarde, tenente. Obrigado pela participação. Foi por meio de denúncias que vocês iniciaram esse trabalho ontem no município? Exatamente. Boa tarde. Foi por meio de denúncias anônimas que aportaram aqui para os militares do 14º Batalhão de que ocorria nesse aglomerado do bairro Caravelas uma intensa atividade de tráfico de drogas. Então, as equipes da 143 e Cia Tático Móvel, elas receberam as informações, foram trabalhadas e realizados os levantamentos, de forma que foi planejada uma operação para o local e as equipes se posicionaram, fizeram as incursões nos becos, até que foi possível localizar o endereço da denúncia. A gente não tinha tanta precisão em relação às informações, elas foram levantadas e de forma que, assim que as equipes conseguiram se posicionar, realizar o cerco à residência, já foi possível ver um dos autores. Ele estava na sacada dessa residência, inclusive manuseando, torpecente, fazendo a fragmentação dele para a venda e pesando esse material. Assim que o indivíduo percebeu a presença da guarnição policial, ele já começou a dispensar alguns materiais que estavam localizados na sacada ali da residência, mas percebeu que era uma grande quantidade de material e não conseguiria dispensar. Então, parte desse material foi lançado em uma área de vegetação, lote próximo. Foi então que as equipes adentraram essa residência, realizaram a prisão desse indivíduo que, no primeiro momento, tentou evadir, ele percebendo que estava na prática em flagrante de delito e que não iria conseguir evadir, ele foi para cima dos militares, inclusive tentando retirar esse militar do cerco que fazia em frente à residência. Só que, felizmente, o cerco bem montado, esse indivíduo foi contido e após sua contenção foi realizada a verificação do local. Logo na sacada onde ele realizava a fragmentação foi localizada uma grande quantidade de barras de maconha. Algumas ainda estavam em bagagem de viagem, duas delas ainda não haviam sido abertas, ou seja, esse indivíduo estava ainda fazendo a contabilidade desse entorpecente que havia chegado para ele. Totalizamos só nesse local primário 103 barras de maconha e, na sequência, nas buscas na residência, no veículo, foram localizadas ainda porções prensadas de rachixe, também havia porções de cocaína, entre outros materiais. Então, também foi dada sequência, no quarto desse indivíduo foi localizado um revólver, calibre .32, 12 munições de calibre de verso, .380, .22, calibre .38, e todo esse material foi arrecadado junto com os apetrechos para a traficância, eram quatro balões de precisão. Esse indivíduo estava com o segundo rapaz, realizando justamente a contabilização desse material, que, segundo ele, ele havia comprado naquele mesmo dia, ele havia buscado na rodoviária esses entorpecentes, segundo ele, no valor de R$ 120 mil, que seria pago, sendo que ele havia feito só o pagamento de R$ 30 mil desse valor. Então, ele ainda estaria devendo parte do material e acabou levando para a sua residência e as equipes, felizmente, a operação bem planejada, chegou logo na sequência em que esse carregamento de entorpecentes chegou ao local. O tenente só disse que essas drogas, no momento que vocês chegaram na residência, elas estavam em malas de viagem, possivelmente para serem distribuídas aí na região, em outras cidades, né? É, exatamente. Segundo o indivíduo, ele havia comprado e recebeu na rodoviária essas malas. De entorpecentes, então, verifica-se que tinha acabado de chegar mesmo na residência, a gente viu que a parte delas estava até embalada, eram três malas, uma delas estava aberta, ele estava realizando a contabilização e até essa fragmentação que vimos. A gente encontrou duas facas com resquícios de maconha, então ele estava utilizando justamente essas balanças, essa faca, tinha muito matéria para dolagem também, então fazendo a fragmentação para a venda. São conhecidos já do meio policial essas duas pessoas que foram presas? É, um dos indivíduos é oriundo de São João do Oriente, ele já é menos conhecido no meio policial, já o proprietário da residência, que assumiu a propriedade desse entorpecente, ele já tem passagem por roubo, né? Crime contra o patrimônio na cidade de Inhapim, bem como natureza envolvendo o tráfico de drogas também. Muito obrigado pela participação. Está aí o tenente João Gabriel Maroc, da Polícia Militar de Patinga, que falou para a gente sobre a operação de combate ao tráfico, né, que foi realizado ontem à noite aqui no município. Nico, eu volto com você. Obrigado, Marcos. E com o resto, né, sem barras dessa tal da droga aí, né? Cruz credo.